Hey gente, tudo bom? Pandinha e Mari na área. E no vídeo de hoje, gente, o PKXD atualizou na Páscoa. Que lindo! Tá aqui junto com o Caio Player. Bom, então vamos lá ver o que tem nessa nova atualização. Começando com o Boas Minhas da Páscoa XD. Chegou o momento mais achocolatado do ano. Os sucessos da Páscoa se voltaram. Monstros Assustadores, apavore seus amigos com novos outfits de monstros. Caixa Surpresa de Plantas, decore sua casa com várias plantas. E ganhe um outfit de jardineiro na nova Caixa Surpresa dos Desafios. Interessante! E o Carro Linda, ganhe um novo modelo de carro com filha para passear em grande estilo. Já abri a lojinha. Olha só que legal. Começando com o pacote Rainbow Friends, mais conhecido como Monstros. E é por gemas. No caso, eu acho que o valor total de comprar dois pacotes é R$240,00, se não me engano. Bom, agora vamos ver a casa e decoração. Que você pode comprar por moedas ou por gemas. Mas se comprar esse pacote aqui, pacote Páscoa vai custar R$500,00, hein? Então precisa juntar muita gelo para comprar esse pacote. Bom, agora pés da Páscoa. Aqui nós temos coelhinho branco, coelho da Páscoa que é a rosinha. E o coelho granulado. Olha que legal! Agora pacote chocolatado. Gente, já comprei o outfit sem a gravação. Mas me perdoem. Uma coisa que eu achei pouco estranha, que eu não tô conseguindo entrar numa sala de beleza. Não é, Caio? Caio pulou longe. Um beijo para a Marina que tá aqui do meu lado. Beijos, linda! Também tem novas maquiagens, como esse barbudo, do Monstro Babão. Mais uma de barba. O de aparelho. Coelhinha. Da fazendeira. Da banguelinha. Bigonde, bigonde. Macarrão verde, coelho e coelho. Agora vamos abrir a caixa reserva, que era da atualização Fashion Festival, mas infelizmente acabou. E eu quero abrir junto com vocês. Ai meu Deus, me deseje sorte. E 3, 2, 1, vai! Hum, 27.900 moedas. Olha, parece que eu fiquei rica. E 7 gemas. Hum, nada mal, caixa. Gostei. E olha o que eu vi. Tem o girageira de Páscoa que tem ovos. Ui! Ai, ai, gostei. Também voltou essa loja que você pode comprar por moedas esses itens que era da atualização anterior de Páscoa. Eu vi a Marina de Moço Babão. Ai, ai, essa Marina mesmo. E também retornou esse minigame de corrida até o topo. Eu amei essa atualização. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o pano de like e se inscrever no canal aqui em novo. E ative o sininho pra não perder vídeo novo. Bye, bye!